Quem nunca contou ou ouviu uma boa história? Essa prática comum na infância de muitas crianças pode nos acompanhar por toda a vida. Estou aqui com a Denise, com a Shirlene, com a Silmara e com a Priscila. Todas elas são contadoras de histórias. E eu queria saber se todos nós podemos ser contadores de história. Certamente, todos nós. Ao chegarmos em casa, ou então no cotidiano do nosso trabalho, nós contamos a nossa vida, as nossas experiências. Seja para o parente, seja para um aluno, seja para um vizinho. E naturalmente você é um contador de história. A contação de história faz parte do ser humano, é isso? Exatamente, faz parte da essência do ser. O ser tem essa essência de querer se comunicar. Colocar para fora tudo aquilo que às vezes o incomoda, ou que o emociona, ou que o cativa. Eu lembro das histórias que meu pai contava. A gente deitado na cama no dia de domingo, e ele contando histórias da vida dele. Porque o ser humano, desde a ancestralidade, conta histórias, né? A primeira arte do homem, ao se comunicar, é contar histórias nas cavernas, contar os feitos das caçadas, das pescarias, né? E o poeta ali já não mora? E ela, com disfarçada a indiferença, disse, Pai, como é que eu sei? Sei lá de vida de poeta? Sei não. E a contação de história, ela é positiva tanto para quem ouve, quanto para quem conta? Com certeza, né? Inclusive, a Psicanálise faz estudos profundos sobre a contação de história, sobre a arte da narrativa, de como ela cura problemas que se resolvem ao longo do conto, da narrativa. Pessoas choram, se emocionam, e com isso, às vezes, alivia dores antigas. Edvânia, já que estamos falando de contação de histórias, me conta uma história. Guaia significa o quê? Então, guaia é uma palavra oriunda do Tupi-Guarani, tronco 2, dos índios guaiasas, que emprestaram o nome para o estado de Goiás, e tem um significado bastante importante para o nosso grupo. Significa companheiros, amigos companheiros, pessoas que pisam o mesmo chão e lutam pelo mesmo ideal. A principal missão do Guaia é incentivar a leitura. Incentivar a leitura, formar contadores e contar histórias pelo mundo, se possível, né? Este ano, nós tivemos um projeto que foi maravilhoso, Romaria das Histórias. Nós nos juntamos, o estado de Goiás, Brasília, Minas Gerais e São Paulo, e começamos no dia 9 de março por Uberlândia, Uberaba e Araguari, em Minas Gerais. Depois fomos a Brasília, voltamos para Goiás, ficamos aqui dois dias e depois finalizamos em São Paulo. E, Denise, por que é importante para uma criança ouvir histórias? Para o desenvolvimento cognitivo da criança, para a memorização da criança, para que a criança também possa expressar sua espontaneidade, sua imaginação. Então, ouvir histórias também é uma forma de estimular que a criança crie esse universo onírico, de fantasias dentro dela, que ela consiga se expressar. A gente sempre relaciona a contação de histórias com crianças, mas existe contação de histórias para adultos? Também, tranquilo. Tranquilo, existe. Existe, sim. A gente até mesmo tem diversos espetáculos que são próprios para os adultos. Nós trabalhamos no hospital, num grupo de idosos, e eles ficam tão emocionados, começam a cantar as brincadeiras de infância, junto com as histórias que nós fazemos para poder motivar melhor ainda. Então, não existe uma história para a criança. Nós, às vezes, contamos essa mesma história em três, quatro etapas da vida, e eles gostam muito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho